E aí, eu queria me obrigar a dizer a qualquer custo, mas tem uma forma de vocês acabarem com esse interrogatório mais rápido, não é tarde, não é tanto que eu falar, eu não vou parar, é porque quando comecei, com uma marreta de ferro em cima de um tiro latino daqueles instrumentos de ferreiro, que eu não sei como é que eles chamam aqui, um pedaço de ferro, porque eles estão amarecendo bem grosso, botaram amarecendo, quebraram, depois cortaram, porque eles falaram que eles sentem, costuraram, sem uma anestesia, também naquele momento a raiva que a gente está tão grande, você não sente mais nada, que enxerga muita gente, alfinetes, as unhas, a dizer quanto tu, agora tu, um, um, um.